Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem, deu saudade. Olha esse elenco aqui do Brasil. Já imaginou usar essa tática nos tempos atuais do UCM? Seus saves? Então, vou seguir aí pra você entender como eu consegui criar, recriar essa tática que o Felipão usou no pentacampeonato da seleção brasileira pra você utilizar hoje nos tempos atuais do UCM. Bom, baseado então nessa tática, que eu vou explicar bem rapidamente pra vocês, esse foi o desenho tático que o Felipão usou na Copa do Mundo de 2002, onde ele sagrou o pentacampeão e tinha, que era composto de Rocky Jr., Edmilson, Lúcio, Alberto Carlos, Cafu, Roberto Silva, Cleberson, Valdo, mais avançado, Ronaldinho Gaúcho também fazendo desse papel, Ronaldo Fenômeno aqui na ponta. Eu trouxe isso pro UCM. Então, quem acompanhou aí a saga do Santo André, viu aí os números que eu consegui fazer com a tática. Eu vou começar aqui pelos artilheiros. Então, sim, o atacante vai meter gol a rodo aqui. Os jogadores vão dar também muitas boas assistências, né? Isso de uma forma distribuída. E o destaque maior aqui, pessoal, é exatamente pra essas posições aqui, que é onde o Roberto Carlos e o Cafu atuavam. E esse setor aqui, praticamente, ó. Esse setor aqui é o destaque. Então, você vai investir mais aí na lateral direita, esquerda e no centro, pra você conseguir ter essa qualidade de passes aqui pros três atacantes, tá bom? Apesar de ser uma 3-5-2, consegui criar algo que esses três jogadores aqui participem bastante dos gols, mas, isoladamente, esse aqui fazendo mais gols. Esse daqui dando mais assistência, né? E esse daqui também, é... ou... esse... meia-direita, ou ponta-direita, ou o terceiro atacante, também ajudando aqui nesse auxílio, tá bom? É... já mostrei alguns números aqui, mas eu vou mostrar. Esse aqui foi meu melhor atacante, que passou comigo em todas as temporadas, Manuel Alejandro Neira. Pouco conhecido no jogo, mas meteu muitos gols. caro é de bebo, tá com a gente quase desde o princípio do save, cara, aí... sempre com média de double-double aí. E Ricardo Alegretti, que também tá... nasceu na segunda temporada, é o... é o rei das assistências aqui nossos, tá bom? Tem 28 e 21 assistências. Pessoal, vamos lá. Vamos aqui pro... pras instruções de equipe, ó. Padrão. Lembrando de... mudar, né? Padrão, né? De normal, direto... De acordo com as... Pra disposição... do... do clima. Os... zagueiros, todos com passe misto. E o central, né? Ele tem essas... essas instruções. O... volante, né? Ele tem passe, costa, defesa. Meia central também. Bom, aí, ó... O lateral, ele tem... as instruções como se ele fosse um ponta, né? Direito também. E os atacantes como se fosse pontas também. E o Neira tem essas instruções, que é uma coisa aqui copiada da WW2. Faz o atacante fazer bastante gols. Então, a marcação, ele não marca ninguém. A não ser durante o jogo que você pode alterar as instruções, tá bom? Galera... Vamos ver aqui, Marcos... Peraí, deixa eu ver aqui... Liga doméstica. Deixa eu ver se tem como puxar aqui. Dá um link aqui em alguns números, tá? Série D, 96 gols. Série C, 54. Lembrando que a Série C são... Só é turno. Série B, 109 gols. Primeira temporada na Série A, 104 gols. E a segunda temporada na Série A, 95 gols. Então, é uma tática ofensivamente monstruosa. Também... A cada dois jogos, 2,3 jogos, você vai sofrer um gol, tá? Ela deu 90%, né? Acima, né? Com a margem de erro. Então, é uma tática vitoriosa. Basta você seguir aqui esses conselhos que eu dei pra vocês, tá bom? Fazer as contratações pontuais, beleza? Pessoal, não esquece aí de se inscrever no canal. Clicar no sininho pra tá recebendo as notificações. E também deixar esse like maroto aí, se você tá gostando desse tipo de conteúdo. E que você possa ter decência aí de acompanhar toda a saga aqui. Esporte Clube Santo André, Boston United, Vitória de Setúbal. E com a Laviola, com a Fiorentina também, que eu fiz na DB original, beleza? Mas, galera, tamo junto. Semi nunca morre. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.